Oi, oi, gente! Nesse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho do meu intercâmbio pra Malta. Vou tentar responder algumas perguntas que eu recebi no direct, porque foram várias. E pra inspirar vocês, pra ajudar vocês um pouquinho, tirar aí as dúvidas. Vou fazer um intercâmbio em Malta de três meses. Eu fechei três meses com a escola e com a agência. Já explico um pouquinho, né, falando dos valores e tal. Porém, quando eu chegar lá, não sei se eu vou tentar estender pra mais meses e tal, porque é um processo aí que envolve outras coisas. Bom, eu sempre tive esse sonho de fazer intercâmbio, mas antes eu achava, assim, que faz intercâmbio só quem é jovem e tal. E depois eu não. Isso é bobeira. Dá pra gente fazer intercâmbio com qualquer idade. Mas é claro, a gente precisa de dinheiro. Quando é jovem, você tem, assim, o au pair. Você tá na faculdade, você pode tentar uma bolsa e tal. Eu acho que quando você estuda, tem mais oportunidades e elas são mais fáceis. Quando você tá trabalhando e é um pouquinho mais velho, é um pouco mais difícil se você não tem dinheiro, sabe? Se você não tem, assim, uma grande reserva pra isso. Uma das formas, assim, de intercâmbio que todo mundo conhece, que é mais em conta, é o au pair. Porque você vai trabalhar como babá, vai fazer um curso de inglês e vai receber, né? Pelo trabalho de babá, então fica sendo mais em conta. Nos Estados Unidos é até os 26 anos, mas na Europa tem até os 30, 32. Eu cheguei a olhar esse tipo, mas depois, gente, não tenho paciência com criança, assim, eu acho lindo e tal. Quando eu começo a chorar, quando eu começo a fazer alguma coisa, tipo assim, já entrego pros pais e tal. Eu olho meu sobrinho aqui em casa, então criança dá muito trabalho. E aí, eu estava olhando um intercâmbio de au pair na Holanda, porque na Holanda pode ser até os 32 anos, né? Mulheres. E eu acabei desistindo, porque, tipo, eu não tenho paciência. E na maioria desses lugares que eles contratam au pair, são famílias com 3, 4 filhos. E, tipo, eu não tenho condições mentais para isso. Então eu desisti. Olhei isso no início de 2019, né? Que eu pensei, ah, eu vou fazer um intercâmbio, vou começar a olhar, vou começar a juntar dinheiro. Olhei para a Irlanda. É estudar e trabalhar. É um visto, assim, que você fecha com, no mínimo, 8 meses, porque são 6 meses estudando e 2 meses de férias. Quando eu olhei, ficava em torno de 30 mil reais tudo. Por quê? Você tem que fechar a escola, que é cerca de 12, 14 mil. É o curso aí de 6 meses. E você tem que comprovar um dinheiro, na Irlanda, para você entrar, você tem que comprovar que você tem 3.500 euro. Mas a passagem daria cerca de 30 mil. Quando chega lá, você vai fazer o processo e tal. E aí você vai procurar emprego e você vai procurar a acomodação. A maioria das agências ajudam você a procurar, mas elas não te garantem. Elas não vão, tipo, chegar lá e falar, olha, toma aqui seu emprego, olha, toma aqui a sua casa, que a gente fechou para você. Não, é você. Então, eu fiquei meio achando isso meio arriscado e tal. E aí fui olhando várias coisas, né? Entrei nesses grupos aí de brasileiros, na Escócia, brasileiros, na Inglaterra, brasileiros. E fui olhando, olhei intercâmbio na Escócia, na Inglaterra, mas realmente ficava, assim, um pouco mais caro, ficava fora das minhas condições. E pensando que, no início de 2019, quando eu comecei a olhar, eu não tinha dinheiro nenhum. Pensei, vou começar a juntar. Só que eu não comecei a juntar. Não sei o que aconteceu comigo que eu não comecei. Nesse meio período, eu vi um vídeo da Andrea, que até me segue aqui, e a gente é amiga no Facebook, falando sobre o visto de férias da Nova Zelândia. É o Working Holiday Visa da Nova Zelândia, porque ela conseguiu e tá lá, né, na Nova Zelândia e tal. E é um visto que tem pra várias nacionalidades e tal, pra você ir pra Nova Zelândia pra viajar. Você pode trabalhar, não ficando mais de três meses em cada empregador. Então, assim, se eu tô trabalhando nessa lanchonete, eu posso trabalhar aqui três meses, depois eu tenho que sair e ir pra outro emprego. Porque a Nova Zelândia faz isso pra que as pessoas vão pro país, pra conhecer o país, pra viajar. Só que pro brasileiro, só há 300 vagas por ano. E a inscrição é em agosto, você entra lá no formulário, preenche o formulário. Se você for essas 300 pessoas que conseguir preencher o formulário, você tá dentro, né, e você faz um exame lá de tuberculose. E aí depois paga uma taxa e tal, e você pode agendar sua viagem pra Nova Zelândia e ficar lá um ano. E aí eu comecei a ver vários vídeos sobre isso e tal, fiquei bem empolgada até chegar em agosto. No dia, e aí eu fiquei no meu trabalho, porque a internet do meu trabalho é muito boa. E aí, assim, deu o horário lá, sete horas, eu acho que abri o formulário. E quando eu comecei a digitar, digitei, tipo assim, a página ficou branca e tal, e não fazia mais nada. Porque é muita gente tentando se inscrever. É muita gente tentando ir pra Nova Zelândia. E, assim, não consegui, não foi dessa vez. E o problema, assim, é que esse visto é só até os 30 anos de idade. Eu faço 30 em maio do ano que vem. Ou seja, eu só tenho mais esse ano agora pra tentar, né. E aí eu perdi, eu fiquei, gente, e agora o que eu vou fazer? Porque eu fiquei, tipo, o primeiro semestre de 2019 pensando nesse visto, né. Nesse visto da Nova Zelândia, nessa oportunidade aí de intercâmbio e trabalho. E aí, quando eu não consegui, eu fiquei meio desesperada. E aí comecei a ver todos os intercâmbios que eu já tinha pensado, tudo de novo. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre Malta, né, que é um país na Europa. É uma ilha, ela fica ali entre o sul da Itália e o norte da África. Que tem cerca de 320 quilômetros quadrados. Eu sei que de carro você consegue percorrer a ilha toda em 24 horas. Então é bem pequena. E lá eles falam o malteis, que é a língua oficial. E a qual oficial é o inglês. Porque Malta foi colônia da Inglaterra até 1974. Foi quando eles pediram a sua independência e tal. Então é um lugar que tá sendo muito procurado. E por conta disso tem muita escola de inglês. E é um lugar barato para se fazer intercâmbio. Porque você pode ir com visto de turista, né. Se for um intercâmbio de 3 meses aí, 90 dias. Que é o que eu vou fazer. E caso você queira ficar mais meses, você pode entrar aí com pedido de visto. Eles têm um visto lá para trabalhar e estudar. Mas ele é um pouquinho mais complicado. Porque você tem que comprovar a renda, né. Por 6 meses. Você tem que comprovar um lugar, tipo, de acomodação. Você tem que ter um contrato aí fechado de 6 meses. Com um apartamento e tal. Com um quarto. Tem que ter o seguro. Saúde. E tem uma outra... E a escola, né. O curso fechado 6 meses. É um processo mais chato. E que você tem que ter mais dinheiro. Então eu entrei nesse grupo de brasileiros para a Malta. E assim que eu entrei. Uma pessoa de uma agência, né. Da intercâmbio direto. Me mandou mensagem. Falando que se eu tinha interesse em conversar com alguém. Eu falei, ah, ok. Porque eu pensava assim, ah, não vou fechar com ninguém. Né. Porque eu vou fazer sozinha meu intercâmbio. Porque vai ficar mais barato e tal. E nisso eu já tinha mandado alguns e-meios para algumas escolas de Malta. E aí um curso de 3 meses, né. Que são 12 semanas. E 20 horas aulas por semana. Ficava cerca de 8, 9 mil reais o curso. E então eu respondi a essa menina. Que sim, a escola poderia entrar em... A agência poderia entrar em contato comigo. E aí no dia seguinte a Pamela entrou em contato comigo. E aí me perguntou algumas coisas sobre clima. Que eu procurava no intercâmbio e tal. E eu falei que eu queria fazer um intercâmbio em Malta. E que eu estava olhando só o curso. Não queria fechar a hospedagem. Porque eu ia tentar fazer uma hospedagem pelo Old Packers, né. Que é aquele site que eu já falei aqui no Instagram. Para trocar hospedagem por trabalho. Então eu queria fechar só o curso. E aí ela falou legal. Me falou um pouquinho de Malta. Que lá era um lugar, assim, sensacional. Muito bonito. Que muito, tipo assim, no verão. Enche de turistas por conta das praias, né. Porque é cercado pelo Mediterrâneo. E que tem umas praias lindíssimas e tal. E eu já tinha visto as fotos da Lívia. Eu já tinha pesquisado na internet. Já tinha achado Malta bem, assim, bem bonita mesmo. E aí ela pegou e me falou que tinha, na agência, eles tinham uma promoção ainda. Que estava acabando. Mas tinha umas poucas vagas ainda. Que era o intercâmbio, que era o curso de inglês, né. 20 horas de aulas por semana. 3 meses. Com a hospedagem que estava saindo 11.500. Mas que eu tinha que fechar logo. Isso, aquilo, outro. A gente já sabe, né. Essas conversas e tal. Eu sei que no dia seguinte ela me ligou. E aí eu já estava pensando em fechar e tal. Mas depois eu pensei, gente, eu não posso fechar uma coisa assim como um dia, sabe. Eu tinha começado a olhar Malta naquele instante e tal. Eu não poderia fechar de uma hora pra outra. Mas sei que depois, assim, eu tive um momento aqui em casa. Que eu chorei, que eu pensei na vida. Que isso e aquilo eu decidi, vou. Porque se eu não fechasse aquilo naquele momento. Talvez eu não estaria fazendo isso agora em março, né. Talvez eu teria adiado e eu não teria criado coragem pra embarcar nesse sonho aí. Então, assim, resumindo, eu fechei com a Intercâmbio Direto, que é uma agência. Que eles falam que não cobra taxa de agência, né. Mas a gente sabe que, né. E, assim, eu gostei bem do suporte deles. Então, o que eu fechei? Eu fechei o curso de 20 horas por semana. 20 horas aula, né. Por semana. Sendo 12 semanas, que dá e 3 meses, praticamente. É... Dá, tipo assim, 88 dias. Alguma coisa assim. Não dá os 90 dias exatos, né. Fechei também a acomodação na escola. Eu vou fazer Club Class. Que é uma escola lá de Malta. Já fechei a acomodação. Acomodação em hostel. Num quarto triplo. Então, eu vou dividir o quarto com mais duas pessoas no hostel. Então, tem cozinha e tal. Tem banheiro. O banheiro é cada... Parece que tem um banheiro no quarto. Então, eu vou dividir o banheiro com mais duas meninas. E aí, tem a cozinha, que eu vou dividir com mais pessoas que tiver nesse hostel. A alimentação não é inclusa. Eu vou almoçar por conta e tal. Eu estou pensando em comprar comida e fazer. Mas eu acho, como é hostel. Acho que a cozinha vai ter ali meio uma brigazinha, né. Porque muita gente vai querer cozinhar no mesmo horário. Não sei como que eu vou fazer isso ainda. O que mais? O seguro saúde está incluso dentro desse valor. Eu paguei R$11,500, mais ou menos. R$11,400 e pouquinho. R$11,500. Porque eu dei uma... 20% de entrada, né. Deu um sinal em setembro, quando eu fechei. E paguei o restante agora em dezembro. O chip que eles vão me dar na escola. E toda a assessoria deles, assim, de perguntas, de tirar dúvidas e tal. O que não estava incluso e que eu paguei por fora. O meu voo, que eu vou sair de Goiânia e vou chegar em Paris. Que foi mais em conta do que eu ir direto pra Malta. Então, esse voo não estava incluso e eu paguei. E minha passagem de Paris pra Malta também não estava inclusa e eu paguei por fora. A minha passagem de Goiânia pra Paris ficou cerca de 2 e 4 centros. E de Paris pra Malta ficou 500 e alguma coisa. Porque eu já comprei já com o despacho de bagagem incluso, né. Porque eu vou ficar 3 meses. Então, assim, eu preciso... Não posso levar muita roupa, mas também eu preciso levar uma quantidade aí. Que dê pra eu me virar nesses 3 meses. E levando em consideração que eu vou na primavera. E Paris na primavera ainda vai estar frio. E Malta na primavera ainda vai estar com um clima, assim, mais ameno. Eu sei que em Malta não é tão frio quanto os outros países. Mas venta bastante, né. Porque ela tá ali cercada pelo mar. Então, venta bastante. Então, eu tô indo preparada aí pra isso. Fora isso, você tem que levar uma quantidade de dinheiro. Pra comprovar, né. Tipo assim, que você consegue se virar lá só estudando. Porque o meu visto é de turista. Eu vou estudar. Então, assim, eu não posso trabalhar. Então, eu tenho que levar uma quantidade aí que dê pra mim e me manter durante esses 3 meses. E lá em Malta eles pedem pra levar 48 euros por dia. Que dá uma coisa aí de 4 mil euros e tal. Você não precisa levar todo esse dinheiro em espécie, né. No meu caso, eu vou levar uma parte em espécie. Uma parte em cartão pré-pago. E outra parte em cartão de crédito. Aí você precisa levar os extratos financeiros, né. Pra essa viagem, então, eu preciso do passaporte, né. Com validade aí mínima de 6 meses. O visto eu vou pegar lá quando eu chegar em Paris. E eu preciso do certificado internacional de vacina contra a febre amarela. É um requisito lá na Europa, né. Pros países que fazem parte do tratado de Schengen. Eu tirei esse certificado, tem umas duas semanas. E aí, o próximo vídeo dessa série aí de vídeos sobre o intercâmbio. É sobre esses documentos necessários, né. E aí eu falo certinho de como tirar esse documento. E aí, uma das perguntas que eu recebi foi. Por que eu fechei esse visto só por 3 meses? Gente, porque era o que estava dentro das minhas condições. Quando eu fechei também essa viagem, eu não tinha dinheiro. E aí eu pensei, pronto, agora o foco é essa viagem. Vou economizar, vou parar de gastar com coisa à toa. Foi por isso que eu fechei só 3 meses. Porque é o que está dentro da minha condição. Eu penso que quando eu estiver lá, não sei. Talvez eu tente, né. Conseguir esse visto de trabalho e de emprego. Vou tentar, porque tentar, né. Não custa nada. E outra opção é sair lá de Malta. E ir pra Inglaterra, ou ali pro Reino Unido. Porque é uma regra diferente, né. Eles não fazem parte do tratado de Schengen. E aí lá eu posso ficar mais 180 dias. Mas a questão também é toda essa, né. Se meu dinheiro vai dar, se eu ainda vou ter dinheiro pra fazer isso. Então não sei, não sei. Pode ser que o meu intercâmbio acabe com 3 meses. E eu realmente volte pro Brasil. E aí, sei lá. Aproveita esse meu ano sabático aí. Fazendo outra coisa. Viajando por aqui mesmo. Eu ainda não sei. E eu tô tentando não me preocupar tanto com isso. Pra não perder a graça, né. O que mais? Eu acho que eu respondi todas as perguntas. De como era meu visto. De como aconteceu esse processo. Se vocês tiverem mais perguntas específicas. Deixem aqui nesses comentários. Porque eu vou gravar vários vídeos. Sobre o intercâmbio. E vou desplanar tanto lá no canal do YouTube. Como aqui no IGTV. Espero que vocês tenham gostado. Até lá. E aí.